Se eu pudesse eu vivia grudado no seu beijo Se eu pudesse eu moraria dentro do seu abraço bem do lado esquerdo Mas só de imaginar a gente avançando o sinal Fazendo umas paradas fora do convencional Não quero por maldade no seu pensamento Até respeito o seu tempo Mas imagina ae, a gente no quarto com nadinha na TV O ar congelando e o fervendo com você Não perde muito tempo, cada minuto a mais é uma loucura a menos Mas imagina ae, a gente no quarto com nadinha na TV O ar congelando e o fervendo com você Não perde muito tempo, cada minuto a mais é uma loucura a menos Se eu pudesse eu vivia grudado no seu beijo Se eu pudesse eu moraria dentro do seu abraço bem do lado esquerdo Mas só de imaginar a gente avançando o sinal Fazendo umas paradas fora do convencional Não quero por maldade no seu pensamento Até respeito o seu tempo Mas imagina ae, a gente no quarto com nadinha na TV O ar congelando e o fervendo com você Não perde muito tempo, cada minuto a mais é uma loucura a menos Mas imagina ae, a gente no quarto com nadinha na TV O ar congelando e o fervendo com você Não perde muito tempo, cada minuto a mais é uma loucura a menos Mas imagina ae, a gente no quarto com nadinha na TV O ar congelando e o fervendo com você Não perde muito tempo, cada minuto a mais é uma loucura a menos Cada mãozinha abre assim Pá, 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 pá Larissa Martilu, a Kleber e Cauã Serrezia, a Kleber e Cauã Obrigado Olha o Larissa lá Martilu, a Kleber e Cauã Obrigado.